Uma salva de palmas para o nosso homenageado pessoal Wesley, antes de... Opa! Antes de começar essa... Essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha, meu amigo, e de verdade é de coração Quando a Rosilane me chamou para te dar esse presente Ela se entregou de corpo e alma para mostrar para você o que ela é capaz de fazer para você e por você E se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal Essa homenagem estava marcada para a gente fazer num barzinho Reunindo uma galera Que está aqui, ó Dá tchauzinho aí, pessoal E o mais legal, está todo mundo aqui de máscara Respeitando o isolamento social Seguindo os protocolos de segurança Que nós estamos fazendo também E é por isso que eu não estou realizando evento grande, só pequeno Eu acho que a gente está numa fase que nós não temos que comemorar Mas alguns momentos na vida da gente, a gente tem que celebrar E o seu aniversário é uma dessas datas que a gente tem que celebrar É muito engraçado porque eu geralmente quando chego com o carro de loucura de amor, Wesley A primeira reação que muita gente tem é olhar para mim, para o carro, para a pessoa que está recebendo a homenagem E a maioria pensa assim Meu Deus, que mico Que vergonha Deus me livre de receber um negócio desse Se fizer um negócio desse para mim, eu saio correndo Tem mulher que fala assim, ó Se fizer um negócio desse para mim, eu nem saio Tem homem que fala assim Se fizer um negócio desse para mim, eu saio correndo Eu sempre falo, eu sempre falo para esse homem e para essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece Para receber esse tipo de homenagem, o homem tem que ser diferenciado Porque vamos combinar, mestre Mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer Essa é a verdade A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho Tem muita mulher, meu amigo, que é casada ou que namora uns cabras de Ruela Que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão A mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra uma panela elétrica, um micro-ondas